Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Zé Luiz, nós estamos aqui na inauguração da loja do Tio Bob Campinas e também do Ruka Lounge da BR Made. E aí Zé, tudo bem? Tudo em ordem, por enquanto. Pouquíssimo feliz. É, demais, né cara? Um projeto que a gente está mais de seis meses executando e finalmente aconteceu. E como eu disse para ir à aula, cada um teve um... você já tem um filho, né? Recém-nascido. Praticamente a ideia do meu filho é o tempo do projeto da loja, que demorou para acontecer. É um outro filho que você vai cuidar muito bem também, né? Exatamente. E como é que começou toda essa história de ter a primeira loja física? A gente sabe do trabalho que você realiza há anos. Sim. São quantos anos já, né Zé? São praticamente dez anos. Uma década completada aí? Exatamente. E finalmente uma loja... É, na verdade a gente estava com a ideia já há um tempinho de montar a loja. Já não é de hoje quem estava com essa ideia, mas não tinha acontecido até então. A gente firmou uma parceria com os produtos da BR Made aqui em Campinas, pela facilidade de eles morarem aqui. E tinha que acontecer e está aí pronto. Então estamos aí trabalhando já com a loja pronta aí. Eu, na minha opinião, eu tenho certeza que você já tinha essa ideia engavetada há um bom tempo, né? Sim. A vontade, o desejo de ter sua própria loja, seu próprio negócio. Sim. Mas alguns fatores não inviabilizaram, né? Mas finalmente chegou o momento. Sim, chegou o momento e espero que eu seja a primeira. Deu tudo certo, todo mundo gostou muito. Eu acho que vai ser um sucesso. E como a galera vive pedindo aí pra gente, eu acho que futuramente a gente vai ter em outros lugares, com certeza. Posso falar um pouco do que eu achei? Diga. A loja está linda. Obrigado. Eu adoro a questão da madeira, a decoração tem muita coisa em madeira. Os produtos muito bem distribuídos. Bacana. A luz é uma coisa que eu falo que na parte de investimento, ela é uma porcentagem, acaba sendo mínima, né? Mas quando você realmente executa o trabalho, você vê a diferença, né? As luzes estão em todo o trabalho, tem muitos produtos que brilham aqui, né? Então traz todo um brilho pra loja, todo o diferencial. E vocês estão numa região, né? Que é o bairro do Cambori, que pelo pouco que eu vi, que eu pude conhecer, é um bairro muito nobre e muito bonito, né? É um bairro boêmio aqui, né? É um bairro bem noturno aqui da região de Campinas. Principalmente nessa rua que a gente está, tem umas duas ou três ruas aqui. Tem muito restaurante, tem barzinho, tem baladinha. E tem um lounge agora de Argueira e uma loja de Subob. Com certeza. Como você disse, né? São dez anos, uma década completada de trabalho. Só que agora vem um novo desafio. Por mais que você já represente um grande nome no Brasil e já faz aí inveja a outros países, né? Por ter representação de produtos especiais, por fazer um trabalho que muitos, muitos veem lá de fora, né? E ficam impressionados com a qualidade. Só que agora vem um desafio diferente, né? De você lidar diretamente com o seu estabelecimento, né? Ainda mais é uma questão da distância, né? Porque eu sou de São Paulo, aqui dá aproximadamente 130km daqui de Campinas. Então é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bem aí, essa coisa da distância. Deve eu vir pra cá. Na verdade eu não vou estar aqui fisicamente, mas a gente tem pessoas que a gente confia que vai estar tomando fogo da loja aqui. Mas eu espero a cada 15 dias, a cada semana dar um pulo aqui, ver como que as coisas estão acontecendo. Prestigiar os clientes, fumar ali no laudo, chamar um amigo. E a sua expectativa, não só pra esse ano, mas pra toda a existência aí que a loja e o Lama vão ter? Com certeza, pra todo o artilho em si, né? Depois da montagem da loja aqui, a gente criou uma expectativa maior. A gente automaticamente acaba se empolgando um pouco mais, né? Sabe, dá um ânimo novamente pra gente trabalhar, assim. Por mais que aconteçam algumas situações que a gente sabe que acontecem no artilho. Mas dá um ânimo novamente pra gente meio que continuar nessa mesma balada, né? E esse trabalho não é feito só por você e pelo Nelson, né? Tem toda uma estrutura. A Daiane que tá nos ajudando aqui, a gente. A família, os amigos, eles são essenciais, né? A base que a gente usa até nas horas difíceis de trabalhar, né? De botar a mão na massa, de dar ideias, de dar todo aquele suporte que a gente precisa, né? Então, a equipe é incontável, são muitas pessoas aí, né? Não, a equipe de Araclante ficou maior. Assim, na equipe não existe nada. Eu estaria no meu site aí, super simples. E quando eu comecei, estaria atendendo um décimo das pessoas que eu atendia, entendo? Que eu atendo hoje. Então, realmente, pela equipe que a gente formou, pelos parceiros que a gente tem, isso é tudo o resultado do que o T-Bob é hoje e do que vem aceleradoramente aí. Zé, muito obrigado. Lembrando que o T-Bob tem a parceria com a gente através das únicas Bases de Cristal, que vem fazendo um diferencial enorme no nosso programa. O pessoal vem adorando os produtos de excelentíssima qualidade. O Zé sabe muito bem disso e a gente fez essa parceria porque precisava de algo muito, mas muito top e realmente conseguimos alcançar graças à ajuda do Zé e Itano também. Então, um sucesso pra você e o Nelcio, que tá aqui com a gente também. E que vocês possam prosperar muito na região aqui do interior de São Paulo. Mas, como eu falei pro Nelson, que seja pro Brasil inteiro, porque são duas marcas aí muito grandes e tem muito ainda a que alcançar, crescer, alcançar e com certeza conquistá-lo nessa vida aí. É isso aí. Agradecendo o Saka por ter vindo aqui, fez essa cobertura, estar com a gente aqui como amigo desse dia, que é um evento que é só pra pessoas amigas, convidadas, que realmente não é pra qualquer um, entendeu? Então, agradecer a situação de ter com a gente e convidar o pessoal que estiver assistindo esse vídeo aqui a visitar a gente aqui, dar um pulo aqui, perdeu, um tempinho, fumar um rosto com a gente, e os meninos. A gente tá falando do endereço direto, mas não posso repetir, né? Isso, a gente tá então em Campinas, no bairro de Cambuí, na rua Padre Almeida, 244. Eu vim conferir aqui em Campinas, novidade do interior de São Paulo. Exatamente, é isso aí. Zé, obrigado, sucesso. Obrigado, Saka. E saúde aí pra família com o novo Luizinho, né? Isso, Luizinho. Valeu, obrigado. Falou, gente.